Hello, Kidding Garden 2! Kidding Garden 2! Oi, meus alunos do Jardim 2, meus pequenininhos, que eu amo tanto, amo todos vocês! Vamos pra mais uma aula de hoje? Vamos lá, né? Primeira atividade, que é sempre... Começamos com o primeiro vídeo, que é o do Vocabulary, Food's Time, que eu posto lá no grupo, toda semana, né? O Book, que é esse vídeo aqui, que vamos falar do módulo 8, né? Módulo 8, Class 5 and 6, aulas 5 e 6. E as Activities são as atividades do dia 18 do 11, que são os alunos da teacher Angela, e o 27 do 11, que é o alunos da teacher Nazaré, ok? Pages 4 and 5, página 4 e 5, vamos ver? Que é o próximo vídeo, esse daqui, hein? Vamos lá, primeiro. Que isso? What food is that? Que comida é essa, hein? Vocês sabem o que é? Donuts! É um donut, ok? Número 1, a primeira atividade é o licensing, é uma musiquinha sobre donuts, se eu não me engano, tá? Listen points, agora eu vou falar e vocês vão apontar o donut. Isso! E a atividade número 3 é aquela lá de buscar o... o... adesivo no finalzinho do livro, ok? Vai estar escrito, né? No alto. 8, Class 5. 8, Class 5, ok? Vocês vão lá, peço ajuda dos fêmeas, da família, né? Que me ajuda tanto, muito obrigado pela ajuda de vocês, vocês sempre me dão. Vai destacar as partes do... que vai estar lá em duas partes, duas ou três partes da... da rosquinha, né? Do donut, e dá para o aluninho para ele colar aqui. Então, bonitinho, tá? Depois eu quero ver fotos, hein? Please! E agora? Qual o alimento que está faltando aí? Que está em branco, hein? Vamos lá! Aqui tem uma... Broccoli, Banana, Ice Cream, Donuts, e... Pizza! Do you like pizza? Você gosta de pizza? Yes? Ou não? Ó, o teacher ama. Tudo que está aqui, o teacher gosta. Então, tu é Apple, Broccoli, Banana, Ice Cream, Donuts, and pizza. E você, gosta de o que que está aí? Depois eu peço um videozinho de papais, ou uma fêmea, e faço um videozinho falando do que eles gostam que tem aí, ok? E falando, né? Vamos falar. E falar todos os alimentos que tem aí nessa toalha, né? De piquenique. E agora, o look and point, é... Aponte o que eu vou falar, hein? Pizza! Aponta aí. E... Ice Cream! Apples! Ok? Depois eu peço um videozinho deles aí, apontando e falando também, tá? Colando isso aí, aí vocês vão colorir bem bonitinho a pizza que está aqui em branco, ok? Eu sei que vai ficar muito bonito, porque vocês são muito caprichosos, são super talentosos, vai ficar lindo. Ok? Ahn... E aqui é a atividade da semana, né? Que é o próximo video, que eu vejo... Vamos ver, nos ver no outro video, eu vou explicar como é que se faz, tá bom? Terminamos por hoje, deixa o Tietchan aparecer, para ele finalizar. Hello, o Tietchan aqui, tudo bem com vocês? O Tietchan ama todos vocês, estão morrendo de saudade, eu sei que vocês estão crescendo, estão ficando mais lindos, mais bonitos, tá bom? Estamos aí, terminamos a aula de hoje, mas tem um outro video que é das atividades, ok? Nos vemos lá no outro video. See you, bye-bye, see you next class!